Agora temos o surpreendente Galmon, PD1161, monitor de IPS, HD, tablet, desenho gráfico, exibição de caneta, com teclas de atalho, níveis de bateria, livro de caneta, a Austrália, China, Federação Russa, Espanha, por R$ 966,00, por R$ 1.056,00, avaliações, bora meu filho, mostre sua avaliação, pelo amor de Deus, Galmon, Digimon, em catalano, embalagem, material, tablet, digitais, HD, certificado, eu acho que não vai dar muito certo a mais.